3, 2, 1, GO! O jogo tem uma proposta muito mais arcade do que a simulação, se bem que os outros dirt também não eram muito simulação, mas tinha uma dificuldade um pouco maior, esse é centrado na diversão, essa pista que vocês estão vendo aqui, esse modo, ele é muito baseado no modo Demolition Derby do GRID, o primeiro jogo de corrida da Codemaster, Imortal, excelente jogo até hoje, ele é um jogo fora de série, e o modo mais divertido do GRID era esse Demolition Derby, e essa pista em 8, esse negócio de ter que bater nos veículos para te conseguir pegar posição, lembra demais essa parada do Demolition Derby, e isso aí ganhou muitos pontos comigo, só por trazer de volta isso aí, que era, como eu já disse, um dos modos mais divertidos do GRID. Esse jogo, ele é muito mais centrado na diversão, no arcade, no vamos brincar sem pretensão de perícia, do que os outros jogos da série DIRT, tanto é, que ele lembra demais o Flat Out, os jogos da série Flat Out, onde tu tinha que fazer coisas bizarras, e praticamente o objetivo era bater. E, mas, esse modo single player, é só um complemento, porque a grande cereja do bolo, que faz esse jogo ser foda do jeito que ele é, é o modo multiplayer insano que eles introduziram, muito inspirado no modo do, no antigo Flat Out, como, como eu já falei para vocês. Agora, assim que terminar essa partidinha do single player, que eu vou tomar uma paulada aí do boneco aí, quase que eu vou perder, olha só, op, mas eu consegui puxar. Agora eu vou mostrar para vocês a paradinha do modo multiplayer. Quem jogou o Flat Out, vai se lembrar muito dessa pista, porque ela é muito parecida com uma das pistas do Flat Out, acho que do Ultimate Carnage, eu tenho ele na Steam, Eu vou ver se eu faço um comparativo, de repente eu pego. O que eu gostei desse modo multiplayer, além de ser insano e o objetivo ser puramente adquirir pontos batendo nos seus inimigos, Tu também pode personalizar os seus carros, eles liberaram até o nível 10, na demo, e conforme tu vai ganhando XP e subindo de level, Tu consegue grana, que tu vai dando upgrades nos teus carros. Nessa partida aí eu estava com o carro peladinho ainda, ele estava bagaceiro, mas logo em seguida eu já consegui upar ele no level máximo, E muda completamente a jogabilidade. Já tem bastante gente jogando na PSN, com o level alto inclusive, com o level 10, Praticamente todas as partidas que eu entrei sempre tinha alguém com o level alto, Ou seja, a demo é um sucesso, a galera está jogando, e realmente assim, o turno consegue jogar só um pouquinho. Assim como eu pensei, eu joguei duas partidinhas ali, mais para gravar para vocês, E pronto, agora quando eu fui gravar essa partidinha do multiplayer para mostrar, Eu simplesmente não conseguia parar de jogar. Ah, eu joguei, eu acho que umas 40 partidas. Joguei horas e horas ali, só que era só para gravar para vocês, Porque o jogo realmente é divertido, ele te dá vontade de continuar, E essa subida gradual de level, Onde tu vai desbloqueando novos itens e grana para comprar upgrades para os teus veículos, É um adendo interessantíssimo, porque daí te faz querer jogar mais. Mesmo a demo, a gente não consegue parar de jogar. Só o que tu quer, é ficar subindo o teu level para melhorar o teu carro. Como vocês viram, tu não é uma vida só como no flat out, no flat out tu morri já era. Era o último carro que sobrava que vencia. Nesse modo aqui, pelo menos, tu pode morrer quantas vezes tu quiser. O objetivo não, não, tu morrer não vai fazer diferença, tu só vai estar dando pontos para os teus inimigos. Mas o objetivo mesmo, aqui, é matar, em cheiros de porrada. Vocês podem ver que eu estou em quinto, mas ele já está quase chegando no final da corrida. E quando entra no final, entra no modo de double XP. Então, cada combo que tu fizer, tu ganha duas vezes o XP que tu ganharia. E isso aí, muda qualquer partida. Acaba com qualquer... Ó, double points, pode ver agora. Cara, se tu jogar mal no início e te der bem, no final, na parte do double points, é o suficiente para te vencer. Isso que eu achei legal também. O jogo não privilegia os apelões, digamos assim. Ali, já estou em segundo, vocês viram que eu estava em último. E já consegui me recuperar rapidamente. E conseguindo mais umas duas, três porradinhas, eu já recupero a primeira posição, bonequinhos. Olha ali, bonito ou não é? Vai, foi bem em cima da hora, por muito pouco que eu não venço essa. Então tá, meus queridos. Basicamente, eu queria mostrar para vocês um pouquinho desse modo aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam aí. Baixem na PSN. Quem tem a live, quem tem a Xbox, baixe na Xbox. Ligeirinho já está liberando a demo para o PC também. Vamos aproveitar para jogar aí, porque é muito divertido. E eu recomendo a compra, com certeza. Então tá, se vocês gostaram do videozinho, não se esqueçam aquela avaliaçãozinha básica, que ajuda bastante na divulgação do canal. É muito importante. Vocês não esqueçam disso nunca, por favor. De nenhum youtuber, não estou falando só de mim. O favorito ajuda muito mais. Então se puderem, favoritem. Que vai me ajudar mais ainda. Tá, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do colono. E bye.